Olá, eu sou a Andrea Pache, sou da Aqua Essência das Águas e estou aqui hoje para falar do Aqua Curumim. Nós temos um canal no YouTube que se chama Aqua Essência das Águas. Esse canal vai estar descrito aqui embaixo no corpo do feed para vocês. E lá nós vamos começar a postar agora, essa semana toda, vários vídeos falando sobre comportamento infantil, que é o Aqua Curumim. Tem muita coisa bacana e a gente vai começar isso hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre a hiperatividade mental. Se você tem interesse nisso, vai lá no nosso canal, acessa o nosso canal no YouTube, se inscreve e aciona as notificações para você receber os nossos avisos, tá? Então, eu aguardo vocês lá. Um beijo!